Um Kaizen Tem uma Gwen na mid que vai contra um Shinzo Um Mastery Jungle com Mastery 7 Um Garen Top contra um Warwick Uma Morgana com Mastery 7 Eu também vou com Mastery 7 E pronto Vamos lá ver como é que isto corre Ok, a que está mais para baixo eu sou a única da minha equipa a Bronze 4 E aí Póvelha negra da minha equipa Encontro a partida Pronto, vamos lá ver o que é que vai sair daqui Pelo menos vou conseguir jogar Deluxe Já não é mal de todos e agora é esperar que corra tudo bem que corra tudo pelo melhor Pronto Está nos 98 Está quase, quase, quase Eu meto sempre um bocadinho mais cedo ou pelo menos tente que é para fazer aqui um apanhado do jogo dos Champions com quem vou, com quem não vou quem está comigo quem está comigo a nível de equipas é assim a Gwen é o novo Champion é um Champion muito forte a nível de alcance é um bocado melhor o que não tem o que não tem o que não tem a caixa é um um o que? o que? a caixa é o que? é um o que? Que é para prender alguém Ora vamos lá E estamos todos aqui Eu acho que eles vão começar por cima Pelo menos parece-me que eles vão começar por cima Pronto Já fizemos uma kill Eu vou, eu ajudo Eu vou chegar à frente e fui logo apanhada, credo Já estamos com uma kill de vantagem, portanto A sua joguera neste caso está Eu podia ter usado o meu kill, podia Mas decidi não fazer Eu ainda estou em nível 1 Eu perdi um bocado de experiência quando fui ajudar o mundo Nada que não se resolva O meu cão continua on fire Like a boss Eu tenho a minha mana toda Eu tenho a minha mana toda A Morgana está gastando bastante mana O que para nós é bom Porque enquanto elas vão gostando de mana Nós vamos tanto mais safes Tipo Zé Não dava para fazer nada Foste apanhado Por muito que eu te quisesse ajudar Por muito que eu te quisesse ajudar Eu acho que não vai ser muito bom Ok? Eu podia ter dado shield É só Aqui é a casa Mas... Ou a mão frente, calhaço Eu não sei Isto Não correu muito bem Eu não sei Pois, minha frente Em vez de seguidas Do tipo A gente não sabe onde é que estão os teus amiguinhos Eu não consegui fazer nada Eu portanto Tevo o base Que eu não tenho quase vida E a minha mana também é pouca E pronto Merda Devia ter ido base Eu disse que tinha que ir base Eu disse que tinha que ir base Mas fui burra Fui burra Desta vez tipo A culpa não é dos outros É minha Fui eu que fui burra E então Pronto A pala da minha burrice Lá está Ora Eu podia ter comprado words Mas tipo Eu gosto de ter as peções As peções As peções para mim é essencial Não há assim tantos ganks Portanto O Mastery Está 0-0-0 O Shinzawa Volta na volta Vem aqui E do tipo Também ali a Gwen não segue Não nada Tipo Não sei porquê que Vão Estão a jogar tipo De Gwen Em Ranked Em Ranked Exato Está a perguntar também O meu ADC Porque A Gwen é um champion Que saiu agora Há pouquíssimo tempo Por que razão É que já a trouxeram Para Ranked Tipo Não há tempo suficiente Para jogar com ela Não há tempo suficiente E vai morrer Pronto Não tenho A França Não comprei porque Estou tipo Oh meu Mas tu estás sempre aqui Zé Foda-se Eu não consigo Desculpa Estou tipo Estou somando Eu neste momento Queira 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 Episódio Queira Queira Comparar Queira Vamos lá. Tipo, na frente, vais morrer, paz, vai paz, vai paz, please, vai paz. Eu tenho que comprar words que esta gente, tipo, é atrasada mental e não sabem jogar. E nós vamos perder a torre e ele vai morrer, tipo, paz aí, vai paz, seu idiota, vai paz. Oh, minha nossa, eu não percebo. Ele pensa o que? Eu ainda não percebi o que é que ele pensa ou o que é que ele deixa de pensar. Esta botulha está perdida. Oh, meu Deus. Este é o meu esforço de tentar tirar tanto dano. Oh, meu, tipo, eu não estou a afinar ninguém, meu. Calma. Eu, tipo, estou 0-1. Espera fundo. E a mim quem me matou foi a Morgana. Tu estás 0-2, portanto, nem podes falar muito. A partir do momento em que eu tenho uma pessoa que está comigo na lente, que está 0-2 e está a chamar os outros feeders... Oh, meu, pode-me fazer espaço aqui, é vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas porquê? Tipo, porquê? É preciso que tente tanta ajuda. Tipo, para que estás a bancar a bot? Tipo, não percebo, meu. Não percebo, sinceramente, não percebo. Mas tipo, vale a pena, não vale a pena. Caguei e andei. A torre está perdida. Tipo, não percebo. Esta Gwen também é uma merda. Não joga nada de jeito. A gente vai perder a torre do tipo. É para esquecer. Pronto. Torre perdida. O que é que a gente vai fazer? Tchau, tchau. Tchau. Está bem finzão. Anda. Pronto. GG é porque não dá. Eu já estou a fazer 3. Tipo. É para esquecer. Ter drakes. Tipo. Não faz esta merda aqui. Não faz nada. Tipo. Não sei o que é que este mundo também anda a fazer. Está a 04. Esta Gwen não seguiu o Shinzau de maneira nenhuma. Tipo. Ainda não perdeu a torre. Porque o outro está sempre a gankar. Portanto. É. 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 O que é que é que eu faço? Este jogo já deu o que tinha a dar. Mas eu vou meter que não. Porque eu cumpro os meus princípios. Eu não gosto de me render. E então. Pronto. Há uma frente. Tu estás a dizer assim. Que eu estou calado. Tchau, tchau. Mas porque é que ele veio com a merda do Coisa do Sapo? Oh meu, o que é que tu estás a fazer, ma friend? Vão morrer os dois, de certeza. Ah, vá lá. A friend vai morrer. Eu não sei da Miss Fortune. E o Shinzong. Estava por aqui que eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Sim. A friend de into. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu desisto desta merda, deste jogo. Meu burros do caralho. Foda-se. Para quê, Zé? Para morrer? Só se for. Até o que a gente ultimamente sabe fazer. Vou continuar a dizer que não, faz parte dos meus princípios, ok? Mas do tipo, não é que não se deva, porque deve-se. Porque do tipo, esta gente está muito mal, esta gente joga muito mal. Esta gente não me presta para nada e do tipo, um gajo que está 1.6, que só agora é que fez uma kill. Pronto, GG, perdi, tá, 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 gente de merda. Tchau. Tchau. Tchau.